É hora de alegria, galera! Vamos embora, galera! Essa aqui é bem difícil, velho. O esquema é que esse negocinho aqui tem que cair... Nossa, eu sou o último, velho. Eu já vou chegar aqui, eu grudei no primeiro. Vai, vai, vai! Corre, burro! Deixa os caras aí, deixa os caras aí pra eu não me enroscar, entendeu? Isso aqui não é de boa porque ele não roda, entendeu? Ó, ó... Não! Ah, mano! É isso aí, isso aí, galerinha. É isso aí, galerinha do mal! Patife o segredo daquela faz e ali caem uns dois, três andares direto pepedar e quem cai vai direto pro limbo, mas depois... Nossa, é verdade, né? Comece a afundar logo de cara mesmo, de propósito. Eu não tinha pensado nisso. Vambora, velho! Putz, esse é difícil, mano. Esse é difícil. Prepara... Corre, desgrave! Ih, esse aqui é... Já levou uns 40! Não, me derrumparam! Pô, os caras são muito sujos também, né, mano? 3-0 esse é difícil, hein? Ó, só assim cá... Nossa, mureque! Vambora! Essa é difícil, essa é difícil. Vai, vai, vai. Ó, passou... Ah, não! Putz, de novo vou me lascar nessa aqui, sério. Ih! Ó, vou arriscar, hein? Vou arriscar, vou arriscar, confio, ó. Eita, deu ruim, cacete! Vamos pelo básico, vamos pelo básico que é mais seguro, vai. Arregou. Conseguimos. Sai, me solta! Sai! Volta aqui você. Mano, eu não gostava que ele segurando. Ó, os caras segurando. Isso é muito bom, velho. Eita, que rodou uma galera. Rodou uma galera, rodou uma galera. Ih, esse aqui é difícil demais, mano. Acomuladores é o da bolinha lá, mas a gente tem as mães, hein? Eu sou azul, azul. Ih, os azuis são sempre meus, é, hein? Corre, caralho! Sai! Porra, time, sério que vocês jogaram a nossa bola pros caras, mano? Porra, vocês... Caraca, time! A gente tá com zero, time! Minha nossa, aí o vermelho tá com todas. Ah, mano, vocês são muito zero. Vai! Boa, moleque! Agora o meu time tem as quatro bolas, mano. Agora é só, senta a porrada nos caras, mano. Cabeçada! Vem, não, não vai pegar a minha bola, não. Sai! Segura, segura, puxa eles. Não, não, amigo, puxa o outro. Não, ó, vocês tão deixando os caras roubar as bolas, velho. Pega esse maluco aqui. Meu mouse ficou no meio da tela, sube, mouse. Meu Deus, eu trollei. Boa, caraca, o maluco deu a cabeça da monstra ali. Oh, tô roubando essa bola. Não deixa, não deixa, não deixa, não. Não, não. Deu, gente, vai fazer a bola, a gente vai perder. A gente vai perder, a gente vai perder, a gente vai pro último. A time, vocês não deixaram isso, velho. Roubei, roubei, vai! Sai da frente, azul. Pega mais uma, pega mais uma, você não vai eliminar todo mundo nessa casa. Dá pro amarelo mesmo, dá pro amarelo mesmo, deixa... Não, a gente tá com uma fora! Ah, mano, olha o meu time, velho. Não dá, mano. Vai, vai, sobe. Boa, calma. Essa área também é foda. Ah, não! Voltei, 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 calma. Ó, eu vou tentar fazer o atalho muito louco, hein? O atalho muito louco tem que fechar o olho, ó. Esse aqui não é o atalho muito louco, é esse aqui, ó. Se ligue, hein, ó. 3, 2, 1, vou até olhar pro lado, hein? Foda-se. Foda-se! Ih, deu ruim! Deu pu, deu pu, deu pu, deu pu. Ai, caralho. Falou, atalhos! Olha aqui, ó. Ai! Ah, mano, conforme os caras vão descobrindo o caminho, ó. Ah, não, eu fui derrubado. O caminho vai apagando. Olha os caras parando, olha os caras parando. Sai, sai, sai! Sai, você, sai! Sai, não me derruba! Respira! Que cê é louco! O quê? Ah, mentira, que o jogo fez isso! Não! Mano, fui trollado. Você destruiu o meu ovo! Oficialmente, destruíram o meu ovo, velho. Futebol atrapalhado. Putz, aqui esse vai ser difícil, hein, mano? Pô, tá pra meter um goleiro, um volante aí, hein? Acho que eu vou meter um volante. Que time é que eu sou? Amarelo, velho. Amarelinho da vitória, amarelinho da vitória. Ó, já vou chegar aqui, ó, dando um mergulho, ó, encabeçado. Ó, ó. Muito tempo de Rocket League! Não, seus burros! Pô, você é burro, mano? Você tá me picando na minha cara. Ó, estamos quase fazendo gol. Vai! Vai, 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 vai! Calma aí, espera os caras baterem. Eles vão errar, eles vão errar, eles vão errar. Boa! Pô, já foi um gol ali, ó. Ó, ele vai jogar, ele vai errar. Não! Vai, vai, vai. Tira daí, tira daí. Eu vou pra aqui, eu vou virar aqui. A gente tem um goleiro, velho. A gente tem uma galinha goleiro, mano. Pô, galinha! Ah, mano, eu tenho que dar um golpe um pouquinho mais por causa do lag, velho. Peguei esse aqui, peguei esse aqui. Vai, vai, vai! Não deixa! Não consegue, né? Putz grila, mano. Salve, Patifão. Acabei minhas atividades do dia. Já colei aqui pra ver o que fez. Se S tava jogando. Isso é um roquete-ligue dos ursinhos carinhosos. É um roquete-ligue dos ursinhos carinhosos. Pode dizer que sim. Mas só agora começou o futebol, porque o resto das planos... Ih, lascou. Galinha! Salva mais galinha! Tome, amassa! Não! Não! Nossa, eu tô muito triste. Eu tô muito triste. O que ele tem que fazer? Tem que empurrar a bola. Time, com calma. Time, não faz burrice, time. Ai! Time, não faz burrice, time! Não se empurra, seus burros. Mano, quem não... Quem mais ajuda é quem pouco atrapalha, gente. Gente, não atrapalha! Vai, vai, vai. Tamo na frente, vai. Olha os caras atrapalhando, velho. Olha os vermelhos. Sai, eu vou segurar o vermelho. Vai, 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 vai. Eu vou atrapalhar o azul, velho. Eu não vou deixar o azul chegar nem ferrando, mano. Não, gente, é pra atrapalhar. Não é pra ajudar. Cadê a nossa bola, time? Alguém levando a nossa bola, time! Lascou. Os caras vão... Mano, agora a gente tem que focar, velho. Traz a amarela, gente. Para de se preocupar com a bola dos outros. Alguém tá levando a nossa bola? Não tem ninguém levando a nossa bola, velho. Os caras não. Os caras não tão fazendo isso. Lascou. Agora perdemos. Perdemos. Porque meu filme é burro. Não perdemos, não. Chora, vermelho! Caralho, velho. Corre, cacete! Ah, já me agarraram. Ah, milagre. Ah, o cara trolou, velho. O cara me agarrou, mano. Os caras não fazem peso no bagulho corretamente, mano. Nossa, que raiva. Passei, foda-se. Não! Ah, não buga, Jó. Ah, mano, bugou muito. Caraca, velho. Ô, malossa, que malossa. Eu tô muito puto, velho. O cara me trolou muito, mano. Vai, vai, Lips. Vai, Lips. Vai, Lips. Eu também. Bora. Eu e você aqui, ó. Nossa, liso! É, lascou. Lascou. Como é que a gente é próximo? Ah, não. Agora dá. Vai pra esquerdinha. Não, 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 não. Pô, Lips. Nossa, tem mais um. Nossa, tem os caras lá na frente, velho. Que ódio. Nossa, foi. Dois passaram já. Elimina 15 nessa prova, hein. Lascou, lascou. Não, não. Eu não vou pra lado nenhum, não. Fui pra cá. Pra cá agora. Boa, garoto. Eu tô com o pequeno pezinho do menino ali. Ah, não. Sabia que eles iam dar peso ali. Ih, garoto. Vou para Lips. Eu tô aqui, velho. Sai, Lopo. Esse Lopo é muito otário, mano. Que maluco trouxa. Ô, você é mó trouxa, hein, mano. Vou dar porrada nesse rumo. Filha da mãe. Filha da mãe. Vai, vai passar a linha aqui, você agora. Vai passar sem querer. Vamos ter lá o Lips. Vamos ter lá o Lips. Os caras não estão deixando, velho. É agora. Vai, Lips. Vai, Lips. Vai, Lips. Nossa, foi, 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 foi. Direita, direita. L2, ele tá espagando na beirada. Não, volta, volta, volta. Ih, vai, vai, vai. Nossa, os três na sua frente vão classificar e você não. Ah! O Lips já foi eliminado, Lips. Não, não, velho. Porra, Lips. A da direita, a da direita é a porta. A da direita. Vai, 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 vai. Confia, confia. A próxima é a da direita aqui também, ó. Confia, confia. A próxima é a da direita aqui também, ó. Confia. Confia, confia, confia. Ai, errei. Tá bom, tá bom. Calma, calma. Calma. Essa aqui mesmo, é reta, é reta. Essa aqui, ó. Boa. Calma, calma. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, ó. Ai, não. Aqui, acertei. Essa vai ser essa daqui, ó. Essa aqui, essa aqui, essa aqui. Ai, cacete. Calma, calma. Calma, é a do meio. Só pode ser a do meio. Ai, eu ia na esquerda, na esquerda. Vai, vai, vai. Vai, vai. Foi, foi. Deu um boom, deu um boom. Todo mundo batendo de cara. Todo mundo batendo de cara. Partiu. Não cabe as pessoas. Não, é isso, mano. O Carnaval da Bahia ali, mano. Tem um pé de pangalo tocando ali do lado. Chiclete. Vai, 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 vai. Ó, os caras vão morrendo de boa aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o segredo, Lips. Olha o cantinho, olha o cantinho. Não é não. Nossa, sempre funcionou o cantinho. Essa aqui é a mais difícil de passar, mano. Ó, já me lasquei, ó. O timing dessa aqui, se não for perfeito, você cai, mano. Que é agora, ó. Pô, garoto. Essa aqui tem esqueminha também, que eu já aprendi, ó. Só se jogar aqui, ó. Pra os negócios te empurrar mais pra frente. Esse aqui tem que ir bem no meinho, tá ligado? Consegui, boa. Mano, essa prova aqui elimina tanta gente, velho. É pra classificar 18. Da última vez que classificou 9. Moleque, roubado. Cê é louco! Nossa, moleque! Terceiraço. Vambora, essa aqui eu sou pro play, porra. Sobrou quantos? Oito, nove? Moleque. Será que já é a finaleira? Ah, mano, não. Meu Deus, velho. Descansou, olha que inimigo. Vamos lá, vai. Não é possível, que eu vou sempre travar nesse jogo. Já cheguei a coma. Vai, vou focar nessa aqui. Vou focar nesse aqui. Só tem um defensor, velho. Eu vou focar no gol. Boa! Boa! Vai, 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 vai! Isso, meu garoto! Cai, cai. Descrito, moleque. Não, eu não vou lá, não. Vou ficar aqui, ó. Ó, ó. Não, cai, pode. Vai, 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 vai. Ele defendeu, fila da mãe. Vai, tem eu e mais um. Tem eu e mais um aqui pra fazer esse gol. Nossa, que dinheiro o maluco deu, moleque! Tomaram um gol. Levamos, levamos. Tomaram dois gols. Ah, não. Não, dane-se. Eu vou fazer mais um gol. Dane-se o time. Ai! Filha da mãe, tem um defensor só no time dos caras, velho. Meu time tá com três, mano. Isso aqui é defender, mano. É agora. Esse gol é nosso. Vai, moleque! Não, ele tirou! Não, eu cheguei pro meu time. Sai, você, sai. E a gente tomou um gol. Foi gol. Foi gol. Não! Não! Defende! Não! O maluco jogando contra! O maluco jogando contra, velho! É agora, ó. 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 Ai, caraca. Não deu nada. Nossa, deu um chapéu no maluco! Que golaço! Nossa, respeita, velho! Que golaço que eu fiz, irmão! Ó, ó, ó. Ai! Deu ruim, deu ruim. Nossa, que drible lindo, caralho! Quanta um, moleque! Mano, tá tudo dando certo. O lips do lips é o pé de coelho que eu precisava. Debrado, debrado! Caralho, esse bloco jogou bem agora. Eita, eu fiz gol contra. Vou até ignorar essa bola aí. Vou ignorar essa aí também. Vem entrar as duas. Mas não, mano. Meu time é brabo, velho. Eu joguei com o time que tem zagueiro, mano. Porra, mudou o game, velho. É, então. E aí o ataque fica, ó, ó. Ó, ó. Moleque, eu ia fazer mais um gol. Se eu tivesse mais 10 segundos, eu ia fazer mais um gol. Tamo na finalina, velho. Mano, eu, Frost, Zaza Bruxo e Kione na final. Quatro pessoas na final, velho. A chance é alta, guys. 25%. Puta, essa do rabo é difícil, mano. E eu comecei com o rabo, velho. Espa, os caras não sabem que o rabo tá comigo, mano. Eu vou ficar aqui, velho. Ninguém vai conseguir subir aqui. É o final? Vou. Lascou. Eita, eita. Não, pegaram o rabo. Filha da mãe. Eu devia ter ficado me escondendo, mano. Ele vai errar, ele vai errar. Peguei. Ih, corre com o rabo. Sai. Não. Ai, caraca. Ah, mano, mentira, velho. Ai, que azar, mano. Ah, mano, eu não pulei, velho. É o desespero, mano. Nossa, o maluco com o rabo saiu fora, velho. Pega, pega. Pega o rabo. Confio na vitória, Patof. Não. Mentira, velho. Peguei. Corre. 20 segundos, velho. Mano, é a última chance que eu tenho, na real. Se eu perder esse rabo, agora já era. Três. Dois. Um. Acabou. Ganhou. Não! Vamos, time! Eu sou o rabo mais querido desse mundo, velho. Boa, time!